Música Essas delegações fazem parte de 250 indústrias brasileiras. Nos Jogos Nacionais do SESI desse ano, 1.200 trabalhadores participaram da final do torneio no Rio de Janeiro. Os atletas trabalhadores se tornam mais cooperadores das atividades, mais motivados. A tendência é cada vez mais se envolver com esporte, com atividade física, com atividades dentro da empresa e sempre cada vez mais. Os atletas e industriários competiram em dez modalidades esportivas, como o futebol de campo, o vôlei de praia e o atletismo. E os Jogos do SESI tem feito uma grande transformação na minha vida. Esse companheirismo que a gente aprende aqui nos Jogos do SESI, essa determinação, a raça que a gente dá dentro da pista, a gente acaba levando isso tudo para dentro da empresa. E isso acaba tendo resultados positivos. Um é a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Os trabalhadores são chefes de família, então internalizam isso como um valor cultural para a sociedade. E o outro é ganho de competitividade e produtividade para as empresas. Porque levando um estilo de vida mais saudável, as pessoas vão faltar menos ao trabalho ou vão estar trabalhando com mais garra, com mais eficiência.